Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de História do professor Silvânio Barcelos. Hoje nós trabalharemos com o tema Polônia da Utopia Socialista à Liberdade Plena. Deixem o seu like no vídeo e se inscrevam no meu canal. Música Galera, nesse vídeo nós teremos a oportunidade de estudar parte das reflexões que foram desenvolvidas pelo pensador Lorenz Rydge, que inclusive foi uma testemunha ocular dos efeitos devastadores do sistema coletivista que foi implantado na Polônia logo após a institucionalização da cortina de ferro na Europa, dividindo os países. Entre países de influência do bloco da União Soviética e países de influência do bloco ocidental, capitaneado pelos Estados Unidos da América e também pela Inglaterra. Música Galera, a história que veremos hoje neste vídeo se trata da saga de um povo que fez de tudo para se desvencilhar das amarras do coletivismo e que sobreviveu ao nazismo e também ao regime comunista que foi imposto pela Rússia. Música Em primeiro de setembro de 1939, a Alemanha decide invadir a Polônia numa tática de guerra denominada de Blitzkrieg. A reação dos poloneses foi extraordinária, extraordinária, mas no entanto se mostrou muito pouco eficiente, tendo em vista que uma cavalaria montada, que era o que eles dispunham, enfrentaram tanques de guerra e uma mobilização bélica de espantosa força construída pelo regime nazista na Alemanha. Bom, a Polônia sobreviveu a isso e também sobreviveu ao comunismo imposto pela Rússia e isso é o que veremos nas análises que se seguem. Me acompanhem nesta jornada pelo túnel do tempo, através de uma história que não pode e nem deve ser esquecida. Venham todos comigo. Na década de 1980, sem dúvida alguma, a Polônia foi um dos países mais expressivos e agitados por trás da cortina de ferro, tomando conta literalmente do cenário da grande mídia internacional. Hoje o que se vê, no entanto, é uma Polônia que possui uma vibrante economia equivalente àquelas da Europa Ocidental. Os supermercados e lojas de departamento estão repletos de produtos de consumo oriundos de toda parte do mundo. As suas cidades ostentam grandiosas e modernas edificações e, galera, até igrejas novas estão sendo construídas. Isso é algo inimaginável dentro do regime comunista, que era imposto a eles na década de 1980. Hoje, turistas do mundo inteiro visitam as suas paisagens paradisíacas, como, por exemplo, a linda cidade de Cracóvia, que, inclusive, foi tombada pelo Unesco como patrimônio histórico da humanidade. Bom, os poloneses já se acostumaram a viver com as benesses só possíveis dentro de um regime capitalista. Há bens como automóveis de todas as marcas, TVs de plasma, smartphones, notebooks e tantas outras coisas que são oferecidas pela moderna economia ao redor do mundo. Porém, galera, se a gente parar para pensar no que Lawrence Reed nos relata, as coisas eram totalmente distintas na década de 1980. A pronta disponibilidade de bens era algo inimaginável. A fartura era algo fictício e a penúria se constituía como uma regra geral. Uma história... Bom, galera, vocês querem compreender, em parte, tudo isso que nós estamos falando? Então, nos acompanhem aqui nesta reflexão histórica. Venham todos comigo. Se liga nessa história. Música Galera, a expressão cortina de ferro, aqui a gente abre um parênteses, foi criada pelo político Winston Churchill, que fez um famoso discurso pronunciado na cidade de Fulton, no estado do Missouri, em 1946. Bom, com esse termo, a cortina de ferro, o Churchill fazia uma grave denúncia de que Staley estava imbuído do desejo de aumentar a sua influência para além das fronteiras dos países que foram enclausurados pela cortina de ferro. Se tratava, então, de uma clara ameaça à estabilidade e ao progresso tecnológico e científico, cultural e social, que estava sendo edificado dentro do modelo de uma economia liberal pelos blocos ocidentais. Então, essa denúncia que o Winston Churchill fazia era altamente relevante, o que fez com que se acirrasse os ânimos dentro do contexto da Guerra Fria. Música Isso foi o estopim para uma série de greves de trabalhadores. Estava iniciada um movimento que só terminaria com as eleições gerais e a saída da Polônia do bloco socialista. A gente vai ver isso em detalhes, tá? Me acompanhem nesta aí. Se liga nessa vibe, galera. Música Bom, Karol Oitila celebrou uma famosa missa em território polonês e isso foi de grande significado para aquele povo que estava vivendo as amarguras do regime coletivista. Bom, Karol Oitila foi criado sobre um regime nazista e sobreviveu ao comunismo. Aquele papa, com certeza, iria fazer de tudo para libertar o seu povo da influência comunista. E convenhamos, galera, a sua influência foi decisiva para essa tomada de posição da sociedade polonesa. Bom, esse ato da celebração da missa na Praça da Vitória foi um claro desafio ao regime comunista. Isso contribuiu para elevar o espírito da nação, culminando na formação de um movimento anticomunista, formado por trabalhadores e operários. Música Mais ou menos na metade do mês de agosto, as manifestações no estaleiro de Gdansk, um dos principais portos da Polônia, deram origem a uma série de greves que praticamente paralisaram toda a costa báltica. Bom, galera, o resultado dessa manifestação, dessa clara manifestação de repúdio ao regime comunista foi um acordo bem sucedido que culminou na formação de diversos movimentos sindicais que se espalharam por toda a Polônia, sob o comando de Lech Walesa, que acabaria aglutinando em torno de si toda a essência do movimento sindicalista da Polônia. E, de fato, por influência de Lech Walesa, no dia 17 de setembro de 1980, todos os sindicatos resolveram se unir e formaram um único e poderoso sindicato que viria a mudar toda a história da Polônia. Se atentem a essa história, galera, é extraordinária, tá? Bom, o sindicato que eles formaram foi o Solidarnosc, na nossa língua, Sindicato Solidariedade. Bom, galera, como tudo na história, é claro que os soviéticos não ficariam apáticos frente a tudo que estava ocorrendo na Polônia. Então, em fevereiro de 1981, Moscou elege o general Jarujewski como primeiro-ministro da Polônia. Bom, e o elegeram com claro objetivo de recorrer à força total para debelar de uma vez por todas o movimento sindical na Polônia. Bom, em contrapartida, em setembro de 1971, no porto de Gdansk, onde tudo começou e foi cenário de todas essas transformações, Lec Valesa conclama as lideranças sindicais de todo o leste europeu a seguir o seu exemplo, a seguir o seu exemplo e também iniciarem os seus movimentos de contestação ao regime comunista. Galera, presta só atenção nisso aqui. Para Moscou, o congresso havia sido uma simples orgia antissocialista e antissoviética e a reação foi extremamente violenta. Os líderes comunistas na Polônia, comandados pelo primeiro-ministro Jarujewski, estavam prontos para utilizar a força para conter esse movimento. Logo a seguir, galera, Jarujewski exigiu que o parlamento proibisse as greves e concedesse a ele, ao primeiro-ministro, poderes extraordinários. Bom, estava se formando ali um regime totalitário que viria a cercear as liberdades da sociedade polonesa. Bom, mas isso teve um troco. Na verdade, essa luta, foi exatamente essa luta, esse embate, esse recrudescimento da violência e da tentativa de cercear as liberdades que fez com que a sociedade começasse a reagir aos poucos e o que levou a um desfecho, um pouco mais tarde, libertando a Polônia do coletivismo. Galera, para complicar a situação, o regime declarou lei marcial e as tropas paramilitares, denominadas Desoma, saíram todas as ruas com o claro objetivo de esmagar o sindicato Solidariedade. Pessoal, o que se viu em seguida foi um verdadeiro circo de horrores. Praticamente todos os líderes locais e intelectuais aliados ao movimento comandado por Lec Valesa foram detidos e encarcerados. Nove deles, inclusive, foram assassinados nas minas de Ujeque, um importante polo produtor de minérios da Polônia. Bom, é óbvio que após essa demonstração maciça de força do regime comandado por Iarujelski, os ânimos contra-revolucionários, os ânimos do movimento sindical, foram diminuindo progressivamente. De acordo com o Reed, o padrão de vida em geral da população era desolador. Bom, a combinação entre a escassez geral de produto e os métodos de distribuição ineficientes faziam com que uma simples ida ao supermercado se tornasse alguma coisa simplesmente agonizante. Bom, os bens de consumo que eram disponíveis nas escassas prateleiras se limitavam quase que exclusivamente a produtos de baixa qualidade produzidas nos países do leste europeu. Galera, não havia opções. Simplesmente não havia produtos ocidentais, exceto nas lojas especiais da Pevex, que aceitavam apenas dólar ou marco alemão. E não era só isso, os preços eram superfaturados. Então, quem tinha acesso a esses produtos ocidentais era uma seleta elite que ainda dispunha de bens materiais. E essa seleta elite normalmente eram ligadas ao Partido Comunista Polonês. Quer dizer, se você era do partido, você ainda tinha algum benefício. Normalmente isso acontece também em todos os locais do mundo, quando a gente observa a história, em que é implantado um regime socialista ou um regime comunista. A situação era tão difícil que raramente um polonês saia de casa sem levar uma sacola. Vai que nas suas andanças pela cidade ele encontra alguma lojinha perdida que dispunha de alguma mercadoria. Então, a disposição de mercadorias era tão rara que eles tinham o costume de andar com sacolas para aproveitar essas raras oportunidades para comprar produtos de primeira necessidade. Isso é uma calamidade, né galera? Convenhamos, não é? Olha só pessoal, só para ter uma ideia de como é um regime coletivista, a carne era disponibilizada somente e apenas para umas poucas pessoas privilegiadas que possuíam cartões de racionamento. Então, a proteína, decididamente, se a gente parar para pensar um pouquinho, não fazia parte da dieta diária da maioria da população polonesa. Bom, a coisa era tão dramática, pessoal, se a gente parar para pensar um pouco, nas raras vezes que chegava o carregamento de produtos mais convidativos como geleias, iogurtes ou pudim, tudo isso se esgotava em menos de uma hora. Isso era muito raro na mesa de um polonês. Só para ter uma dimensão da escassez de produtos de primeira necessidade, comprar gasolina era uma outra dor de cabeça. Você tinha que passar praticamente o dia todo dentro de seu carro numa fila interminável para tentar comprar a gasolina. Em várias ocasiões, os polonês deixavam seu carro na fila, iam para casa dormir e retornavam no outro dia. E também não era tão raro assim que no outro dia esse posto simplesmente não abria pela falta de combustível. Bom, galera, a opressão diária não terminava aí. A escassez de apartamento levava jovens à beira do desespero. Esses jovens eram obrigados a esperar 10 anos ou mais para conseguir um apartamento disponível para que ele pudesse comprar. Gente, casais de meia idade com filhos eram obrigados a morar com seus pais ou avós e dividir apartamentos apertados, casas apertadas para sobreviver. E é exatamente por isso, galera, que eu defendo o sistema liberal. Eu sei que nenhum sistema é perfeito. O sistema liberal também tem seus problemas. Mas cá para nós, não inventaram nada melhor ainda. Se algum dia inventarem, a gente pode até pensar em mudar de postura, não é? Galera, uma outra coisa altamente deprimente era se relacionava à arquitetura. As construções eram uniformemente funcionais, eram cinzas, sombrias, monótonas e repulsivas, de acordo com o Hid, que foi testemunha e passou uma temporada naquela região, em pleno regime coletivista. Só para ter uma ideia, os prédios eram tão mal feitos, feito às pressas, e com materiais de segunda categoria, que vários prédios ameaçavam ruir logo após a sua inauguração. Para complicar a situação, o uso de carvão como fonte de energia jogava uma fina película cinza por todas aquelas cidades, tornando a paisagem urbana mais desoladora ainda. Galera, presta só atenção numa coisa aqui. Sobre os transportes também, a situação era tão caótica quanto todos os outros elementos da vida cotidiana na Polônia. O transporte público, para não dizer outra coisa, era apenas utilizável, era o que se tinha. Então, se tinha ali ônibus, bondes e trens super lotados. A lista de espera para comprar um carro era interminável. E quando você conseguia comprar o carro, o único carro que você tinha acesso era um exíguo e fraco Fiat polonês. Então, os transportes também eram caóticos. Galera, aqui eu faço um parêntese só para lembrar que nos dias atuais em Cuba há uma carência muito grande de combustível. principalmente do óleo diesel. Já está sendo comum a transformação das famosas jardineiras, que eram uma espécie de micro-ônibus, em charretes. Então, elas estão sendo puxadas por animais. E isso está se tornando o principal meio de transporte para o povo cubano. Bom, sem dúvida alguma, o povo cubano vive sob um regime coletivista desde que Che Guevara e Fidel Castro desceram a famosa Serra Maestra para implantar a magnífica, extraordinária Revolução Cubana. O resultado é isso que a gente vê hoje, não é? Escassez generalizada, mas em contrapartida, uma elite poderosa, cada vez mais rica, que se enriquece e se empodera em cima da miséria do povo. É lamentável isso, não é? Convenhamos. Bom, galera, agora eu gostaria muito que vocês prestassem atenção na análise que nós vamos fazer agora, que é um dos grandes argumentos que é usado em defesa do regime socialista e do regime comunista, que é a oferta de empregos para todo mundo. Olha só que maravilha! Na Polônia não havia desemprego. Havia empregos para todos, não é? Mas espera aí, professor. Então, se havia empregos para todos, então o regime é bom. Espera aí, vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar em termos históricos? Venham comigo para esta reflexão. Compensa aí, galera. Se liga nessa vibe. Bom, uma coisa era verdade. Sem dúvida alguma, os países do bloco soviético usufruíam de pleno emprego, mas isso precisa ser relativizado. Quando você trabalha muito e não pode comprar nada, ou não tem a liberdade de usar os seus proventos do seu trabalho para usar da forma como você quer, então, meu amigo, minha amiga, você está vivendo num regime de semi-escravidão. Convenhamos, não é? A Polônia não se constituiu exceção ao caso. Também lá, o pleno emprego produzia apenas um crônico excesso de mão de obra mal paga e pessimamente aproveitada. Galera, a situação era tão complicada que gerentes de lojas e pessoas que trabalhavam em restaurantes e lidavam com o público não tinham o menor incentivo para serem solícitos ou gentis com os clientes, como a gente está acostumado no mundo ocidental, não é? No mundo de economia liberal, onde o cliente tem toda a razão e ele é tratado com a dignidade que merece. Bom, galera, nesse regime, o cliente é apenas um estorvo e eles não ganhavam nada nesta interação. Para complicar mais ainda a situação, galera, os profissionais de todas as áreas tinham que lidar com uma grande escassez de equipamentos. E aí, galera, compreenderam aí como que o pleno emprego às vezes precisa ser relativizado? Então, há uma isonomia? Houve uma isonomia? Houve sim. Houve a queda de desemprego? Houve sim. Mas o problema é que a consequência disso é um nível de vida miserável onde as pessoas têm suas liberdades cerceadas. E é disso que nós vamos falar agora. Não saia daí, não. Fiquem comigo para vocês, para a gente desvendar um pouco mais dessa história. A seguir, nós vamos falar sobre as liberdades individuais. Galera, o cerceamento das liberdades individuais no regime comunista e socialista são uma evidência histórica das consequências do coletivismo. Na Polônia, viajar para o exterior era algo extremamente restringido. Você não tinha nenhuma liberdade de expressão e o pouco que você poderia falar era censurado pelo regime. Após a imposição da lei marcial por Iarujelski, os passaportes foram universalmente cancelados. Então, literalmente, nenhum polonês poderia viajar para o exterior. E mais ainda, para se viajar para outras regiões dentro da própria Polônia, isso se constituía em um exercício extremamente difícil. A ideia geral, a ideia que prevalecia era que você havera também perdido a liberdade de ir e vir dentro do próprio território, estando confinado aos seus locais de origem. A situação era tão caótica que as cartas que eram entregues, elas eram abertas, amassadas e vinham com carimbo de censurada. Até o telefone, quando você pegava o telefone para ligar, você escutava uma mensagem automática dizendo que aquela ligação estava sendo monitorada pelo regime. Então, você não tinha nem liberdade de escrever, de receber cartas, de enviar cartas sem que fossem censuradas. E muito menos falar a um telefone sem que isso fosse gravado. Gente, isso é cerceamento absoluto de nossas liberdades individuais, dos nossos direitos básicos. um confronto à própria ideia dos direitos humanos. É um absurdo. Convenhamos, não é? Após um longo tempo sob lei marcial, o regime entendeu que o movimento de resistência enfraqueceria e eles foram diminuindo seus aparatos de controle social. Em dezembro de 1982, a lei marcial foi suspensa e um pequeno grupo de líderes políticos foram soltos, inclusive o nosso grande herói, o Leque Valesa, líder do Solidariedade. Galera, a ideia é o seguinte, prestem bastante atenção. Já estava mais do que óbvio que os esforços do regime para organizar a sociedade fracassaram redundantemente. Bom, com a crise econômica agravada, as liberdades individuais cerceadas e as instituições praticamente sem funcionar, a resistência clandestina foi ganhando força com o passar do tempo. Bom, isso culminou no fim do regime comunista na Polônia. Fiquem aí, não saia daí não. Vamos compreender o desfecho dessa história. Me acompanhem aí, galera. Bom, em fevereiro de 1988, já totalmente desesperado com a desorganização financeira da Polônia, eles resolvem, numa canetada só, aumentar os impostos em 110%. Galera, isso foi a gota d'água. Bom, com a indispensável mediação da Igreja Católica e também a imponência do poder simbólico de Karol Oitilo, Papa João Paulo II, contatos preliminares foram feitos no sentido de uma aproximação entre a cúpula do governo polonês e a liderança do Sindicato Solidariedade, representado na figura de Lec Valesa. Bom, gente, o resultado de tudo isso foi que no início de 1989, o general Yarujelski chegou a um acordo com Lec Valesa. Ele soltaria os presos políticos e convocaria as eleições gerais para o dia 4 de junho daquele mesmo ano. E foi exatamente no dia 4 de junho de 1989 que a Polônia eletrizou o mundo e principalmente os países do leste europeu. Ativistas anticomunistas e em alguns casos até antissocialistas se surpreenderam com os resultados da eleição. Galera, eles conquistaram nada mais, nada menos que 99 das 100 cadeiras disponíveis no Senado e conquistaram literalmente todas as 161 cadeiras do parlamento. Foi uma vitória avassaladora do movimento Solidariedade capitaneado por Lec Valesa mas que representava, gente, isso é importante porque nós sabemos que o todo poder emana do povo. Eles representavam os anseios deste povo que já não aguentava mais viver sob o coletivismo imposto pelo bloco socialista. Bom, tais resultados asseguraram que a guinada para a liberdade em todo o Império Soviético estava se vislumbrando no horizonte. Era uma realidade da qual eles não tinham como escapar. Bom, isso culminou inclusive com a queda do muro de Berlim. Foi realmente o exemplo da Polônia, as ações do sindicato Solidariedade, a influência do Papa João Paulo II e a bravura e patriotismo de um eletricista que haverá se tornado a maior liderança sindical da Polônia o Lec Valesa que fizeram com que a Polônia abrisse caminho entre os países do leste europeu rumo à conquista de suas liberdades. condição essencial para a vida de qualquer comunidade na história humana. Convenhamos, né galera? Bom, não podemos deixar de citar também aqui um dos mais expressivos intelectuais poloneses o Kolakowski que em 2009 ao completar 81 anos de idade ele asseverava que o regime marxista se constituiu na maior fantasia do nosso século. Galera, eu não consigo conceber a vida humana sem desvinculada de seu maior direito básico que é o direito à liberdade em todas as suas variantes. Bom, galera, como vimos aqui a história do povo polonês se constituiu em um exemplo de um povo da saga de um povo que tudo fez para se libertar do socialismo. para mim essa história é inspiradora e eu espero que vocês tenham gostado dos conteúdos aqui trabalhados. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve, adorei estar com vocês! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto